Chegamos na Fazenda Taquara, vamos ver como é a produção de café Seu destino está à esquerda Ai que lindo gente, olha Jardim de inverno Varejar e iluminar a fazenda Agora vamos visitar o casarão Da cabeça aí, agora que eu percebi Percebi sou eu A balança para pesar Uma fazenda era para fazer os serviços religiosos Era uma importância política, agora ele é barão O que a família chamava de cozinha suja O escravo colhia o café na plantação Isso aqui era amarrado na cintura Ou com uma cordinha Ou com uma imbira Com cipó O balaio trançado eles faziam a mesma coisa Dois alcinhos Então carregavam esse balaio trançado nas costas E a peneira na cintura Essa peneira Ela era presa No pé de café No pé de café Depois colocava em peneiras, em panos Os filhos de escravos As escravas iam tirando A saca vazia do outro E eles iam enchendo a saca E aqui tem 60 quilos desse lado Olha lá o fiel da balança gente Até o meio Esse café descia todo para o Rio de Janeiro No primeiro momento No lombo das mulas Pelos tropeiros Aqui é palmatório Instrumento de castigo usado dentro desses casarões Essa é original, está até quebrada Qualquer coisa que o escravo da casa Fizesse para a família Que a família não aprovasse Estava limpando uma xícara dessa Caiu, quebrou Ia ser castigado com uma xícara nas mãos Usar para receber um viajante negociante Usar para receber um viajante negociante Por exemplo Um sujeito que vinha no Rio de Janeiro Mascate né E ele parava numa fazenda dessa O marido dela O marido dela O marido dela É Os móveis são todos originais dele Tudo de jacarandá O filho da Tereza Doutor Hernani Uma cópia do diploma de medicina dele A esposa dele a Bárbara de Arruda Botelho E aquele documento ali É um salvo conduto Ó Isso daqui é uma espécie de passaporte Para ele poder Entrar e sair dos países O documento original Quer dizer Eu estou contando uma história para vocês Mas ainda bem que nós temos documentos Para comprovar o que a gente está falando Ninguém A rapaziada Se tem um filho Esses daqui são filhos Do médico Dalila, essa avança aqui, ela é filha da Teresa, ela é irmã do médico, por isso que ela está na casa o marido dela, Victor de Souza, na época eles se utilizavam, geralmente nas pinturas a técnica da pintura no olhar, a mesma da Mona Lisa então se vocês quiserem fazer esse teste, olhar pra Dalila é mesmo, parece que ela acompanha mesmo pra olhar a fazenda chegou até 200 estradas pela localização do quarto, ele não está aqui por acaso ele está aqui localizado de modo proposital, no lado leste da casa, onde nasce o sol o sol nasce a leste, então esse quarto só pega o sol, o sol nasce atrás do morro ali eu estou vale a pena, pode sentir o cheiro ai que delícia ela não acredita, ela não violenta é uma torra mais clara eu estou sentindo dor aqui então deixa eu explicar pra vocês, só pra vocês poderem entender um pouquinho esse é o café, mas esse secou já a colheita do café, a colheita do café especial que a gente faz aqui ela começa em março, porque os frutos começam a amadurecerem né, e chegar naquela cor que eu falei que a gente tem que fazer lá uma experiência na máquina que eu tenho pra saber o teor de porcentagem de açúcar ai começa a colher, senão você perde todo ano vai fazendo, esse aqui tem mais ou menos uns 8 mil mu todo ano a gente faz, é assim tá meu pai plantou 150 mil pés de café na fazenda são lindos depois que o café secou ele fica lá três semanas naquelas mesas secando, depois vai pro terreno abre a mão alguém aí o chato e o moca o moca é diferente, o moca é fechadinho isso não é defeito não é que ele não germinou então no mesmo pé de café vão ter esses grãos ali já tá descascado, essa máquina descascou são tamanhos diferentes, vocês estão percebendo? são tamanhos diferentes tem grãos quebrados, ó café especial não aceita nada disso tem que separar o tipo e classificar por tamanho aqui ó, vem cá que eu quero mostrar pra vocês tá vendo? isso daqui é o que a gente chama de chumbinho já deu a flor agora o chumbinho é o fruto, ó tá vendo? vem o fruto tem gente com famaia ó, tava falando pra eles, isso aqui é uma geleia que está acabando é a geleia de café mas eu tô fazendo essa graça aqui pra vocês provarem, tá gente? vai nesse aqui mesmo? isso ó, pingela, ó vamos higienizar de nosso chumbinho sabia que aquela região ali de Saparela tá bom assim assim? tá, tá ótimo tá bom? tá melhor tá bom tá bom tá bom né Ai, foi lindo, gente. Adorei. Tchau, fazenda. Olha, fazenda de R$1.830. Ai, compramos um café, olha. Vou dar para o meu papi. Tchau, crianças. Tchau, vocês são lindos. Tchau, tchau. Vocês são lindos, viu? Tchau. Aquele é outro, são três. Tchau. Tchau, tá bom, crianças? Tchau, vocês são lindos, tá bom? Ah, não, não. Tchau. 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 Tchau.